Eu me sinto cheia de remorso pelo que fizemos. Mas se foi para salvar uma inocente... Dulce Maria não era inocente. Bom, não, mas... Acho que eu vou ter que confessar tudo para a Madre Superiora. Não. Mas é claro que você não pensa nas consequências, não é? Se disser para a Superiora, você sai do colégio, expulsam a menina e me deixam sem sobremesa. Bom, mas o que eu faço para que minha consciência me deixe viver em paz? Olha, e se você confessasse para a Dona Stefania? Por Deus, Fabiana. É claro que ela já sabe. A Dulce disse tudo. Então ela é tão culpada quanto nós duas? Pode ser. Mas isso não me exime da culpa. Eu já sei. Vou confessar para o Sr. Luciano. Ui, ele é pior que a Madre Superiora. Bom, agora você vai fazer os seus deveres. Tá, papai, eu também chato. E muito cuidado com as formigas. Meu amor. Posso falar um momento com o senhor? Oh, oh, isso me cheira mal. O que é, irmã? É que eu não sei por onde começar. Não acha melhor pelo princípio? É, Luciano, a irmãzinha ia ser transferida de colégio... Isso eu já sei. E daí? E ela ia sofrer muito. Isso eu também já sei. O que é que está havendo? O que é que você quer me dizer, irmã? Pois eu digo. Não, eu. Por Deus, eu? Qualquer uma. Mas uma só. É que eu transplantar ela. Transferir. Pois é, isso. E se ela fosse, eu ia sofrer. Eu gosto muito da Ceci, papito. Eu gosto tanto que eu até pensei em ir com ela. Está querendo dizer que... Sim, senhor. Ela levou de propósito o formigador para o salão de música. Ela queria ser expulsa. Mas... Me perdoa, papito. E as formigas? Eu as vi. Ninguém inventa um formigueiro. Para salvar uma menina, sim. E isso é o que eu queria confessar. A Fabiana e eu é que levamos as formigas para não castigarem a Dulce. Não posso acreditar. Levar formigas para... De quem foi a ideia? De quem mais? Da Fabiana. Quem tem as grandes ideias? A irmã Fabiana. Por isso é que eu peço seu perdão, senhor. Nós mentimos e a minha consciência não me deixa tranquila. Ninguém poderia ter a consciência tranquila se fizesse tudo o que vocês fazem. Irmã, se eu der a ela um castigo, de alguma maneira sua consciência ficará tranquila? Bom, vou dizer o que faremos. Dulce Maria vai receber um castigo. Mas, papito, outro... Silêncio. Você não sai de casa neste fim de semana. A irmã Fabiana não vai comer sobremesa de hoje até domingo. E você? Você vai escrever cem vezes. Não vou mais ser cúmplice das travessuras da Dulce Maria. Boa tarde. Que absurdo. Eu não acredito. Tinha que fazer isso. Por quê? Porque ao castigá-las, em vez de dizer tudo para a amada superior, eu estou me transformando em cúmplice. Agora eu sou o cúmplice maior. E eu não posso? O quê? Já explicamos. Não tem sobremesa o resto da semana. Ai, que castigo mais cruel. O que estão tramando agora, irmãs? Nada, padre. Nada. A Fabiana estava dizendo que vai fazer o sacrifício de não comer sobremesa até segunda. Nossa. Isso me parece muito louvável da sua parte, irmã. Tenho certeza de que Deus premiará seu sacrifício. Madre, sem ser indiscreta, e só por curiosidade, o que tem de sobremesa para hoje? Creme com morangos, irmã. Sua favorita. Dona Stefania, como vai? O que você tem, Fabiana? Por que falar assim? Não é nada, não. É que eu estou ligando escondido. Eu soube pela Dulce Maria que o pai dela precisa encontrar uma secretária. E minha prima anda procurando emprego. É muito eficiente. A senhora podia recomendá-la para o senhor Luciano? Não. Agora eu fico preocupada com a nova secretária do meu papito. Ai, não pode ser bonita. Não esquenta. Aposto que ele vai conseguir uma bem linda. As secretárias sempre são assim. Isso é verdade. Quando eu conheci a do meu pai, até pensei que era um concurso de Miss Universo. Mas liga para ela, Dulce Maria. A do meu é uma velhinha super gorducha e de óculos. E a do meu tio Alberto é alta, alta, com uma girafa e muito magra linha. Mas os pais de vocês não são tão importantes como o da Dulce Maria. E os homens importantes sempre têm secretárias muito bonitas. Vamos, Frida. A Jaapé de Cosa. Tá, passe mais tarde e tiramos as dúvidas. Tá certo, tchau. Onde eu assino, Flora? Na última folha. Outra vez. Com licença. Não, senhorita. Ligou para o número errado. O que dizia, Flora? Ah, só quero que assine uns papéis para mim. Estou ficando louco. Rosara era tão eficiente. Já liguei para a agência de emprego. É, ficaram de nos mandar várias secretárias. Não sabe como eu agradeço. Ah, faço com muito prazer. Ah. Bom dia, Flora. Bom dia, dona Stefania. O que faz aqui? Vim visitar. E trouxe mais visitas. As irmãs Cecília e Fabiana estão lá fora. Fabiana, já vai começar? Shhh. Tenho que investigar. Eu não preciso de uma secretária recomendada pela irmã Fabiana. É absurdo. Logo vão me mandar uma secretária competente da agência. porque eu não preciso da agência da Fabiana. Por quê? A irmã me disse que é uma moça muito bem preparada, que tem as melhores referências. E vem da mesma família. E vem da mesma família. Uma família de arrepiar. Escuta, está insinuando que eu venho de uma família de monstros, é isso? Quem lhes deu permissão para entrar? Melhor a gente ir, Fabiana. O senhor acha que por eu buscar trabalho para uma prima que botaram na rua, tem direito de me insultar? Fabiana, não interprete assim. Diz alguma coisa. Explique-se. Não. Eu tenho muitas coisas para fazer. Coisas muito importantes. Papéis para assinar. Documentos que estão vencendo. E não tenho nem a mínima ideia de como fazer isso. E ainda tenho que dar explicações. Não. Não grita. Eu não grito. Esse é o meu normal. Que bela maneira de falar. Está bem, irmã. Mande a sua prima para fazer uma entrevista. Mas eu não estou garantindo nada. Você acha que o meu papito vai dar um emprego para a prima da Fabiana? O seu pai é um homem muito justo. Se ela merecer isso, pode estar certa que lhe dará. Gusto Maria? Gusto Maria? Eu estou aqui. Como foi lá? Fantástico. O seu pai está disposto a dar uma oportunidade à minha prima. Está vendo? O meu papito é um homem muito justo. Ai, meu Deus. Estou tão nervosa. Agora temos que avisar a minha prima de alguma forma. Suponho que o mais fácil seria falar por telefone, não? E você conhece algum telefone nesse colégio que não seja o da Madre Superiora? Entra! Não tem ninguém! Verônica? Sou eu, Fabiana! Olha, consegui uma entrevista para você com o Sr. Luciano Larios. Aham. Tem que ir hoje à tarde lá na empresa. Ótimo. Boa sorte, prima. O que ela disse? Ah! Mamá? Essa música eu não sei. O que a irmã Fabiana quer dizer é que a Madre Superior está aqui e ela sou eu. O que fazem na diretoria? A verdade, Madre, é que viemos fazer uma ligação para minha prima Verônica. É que a pobrezinha perdeu o emprego. E a gente conseguiu uma entrevista com meu papai. Para ver se ela ganha o emprego de secretária. Só estamos falando a verdade. E posso saber de quem foi semelhante ideia? Qual? A do telefone ou a de que o pai da Dulce Maria desse uma oportunidade para ela? As duas. Devia imaginar. Alô? Ah, oi, D. Stefania. Sim, sim, eu já soube de tudo. Como? Ah... Está bem, nós esperamos. Era sua prima. Quero que vocês vão com ela, à empresa do seu pai. Tem uma moça a sua espera. Quem é? Disse que é a prima da irmã Fabiana. É só o que me faltava. Mande entrar. Paciência, Luciano. Força. Tenha paciência com esse monstro. Boa tarde. Então você é a prima da irmã Fabiana? Sim, senhor. Verônica Medina ao seu dispor. Não disponho de muito tempo. Por isso vou ditar uma carta breve. Pois muito bem, senhor. Engenheiro Ricardo Cardoso. Ricardo. Como já havia mencionado no memorando do último dia 4... Se quiser me editar um pouco mais rápido, pode editar. Solicitaremos as peças dos motores diesel, a companhia... Mais rápido. Que estava nos abastecendo antigamente, porque a atual elevou os preços que havíamos oferecido anteriormente. E nossa corporação não poderá suportar o dito acréscimo. Sem mais para o momento, etc, etc. Terminou? Sim, senhor. Bom... Quero que esse memorando você arquive no computador. Claro, senhor. Tia, depressa, depressa. Tia, depressa, depressa. Tia, que linda essa peruca. Obrigada. Como vai você, irmã? Bem, senhor. Muito obrigada. Ô, Cecília. Não acha que a titia está cada dia mais bonita? Por que será? Ai! Tchau, Madre Superiora. E saibam que eu me portei muito bem essa semana, tá bom? Não tenho nenhuma queixa. Um beijo, Cecília. Divirta-se, minha linda. Com licença, Madre Superiora. Até logo, irmãzinha. Bom fim de semana. Parece que, finalmente, a harmonia chegou a essa família. A dona Estefânia parece feliz. A menina se comportou melhor do que nunca. e o senhor Luciano... Bom, o que eu posso dizer dele? É um grande homem. Bom, o que vamos fazer hoje? Eu tenho muito dever. Então faça logo pra gente poder sair. Vamos ver, tia. Eu também fiquei de brincar com as gêmeas. Ah, eu me lembrei. Teremos visita esta noite. Visitas no plural ou no singular? É o Noel. Ah, outra vez o Noel. Ah, o que que tem? Se convidou, eu não podia fazer uma grosseria. Sim, claro. Já chegamos, Silvestre. Senhor, tem uma... visita. 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 Quem é? Passou tanto tempo que você não se lembra mais de mim, Luciano? Cruz credo. Bem que eu falei pra tomar cuidado, hein, maninha? Por que essas caras? Parece que viram um fantasma. Não, é claro que não. Estamos contentes de ver você. Por que não me avisou que ia chegar? Poderíamos ter ido ao aeroporto. Não quis incomodar. Como vai, Stefania? Muito bem. E a... princesinha, como está? Bem. Vamos para a sala. Lá ficaremos à vontade. Toma alguma coisa? Toma uma limonada, por favor. Silvestre, limonada para todos. Agora mesmo, senhor. Fadinha, vamos. Bem? Obrigada. E a sua mãe? Como está? Muito bem. Ela ficou enrochida. Bom, e o que me contam? O que aconteceu na minha ausência? O meu pai ficou sem secretária. Que interessante. A nova se chama Verônica e é bonitona. Eu abro. Você está muito bem. Embora eu imagino que tenha passado momentos difíceis. É. Foi tudo muito duro. Minha mãe esteve muito mal e... E eu sozinha. Sem receber sequer um telefonema do meu noivo. Tudo bem. Acho que isso não importa agora. É. O importante é que... Agora já está aqui. Irmãzinhas, que legal ver vocês. Ai, menina, parece que não vê a gente há dez anos. É que é sempre bom ver vocês. O que vocês estão fazendo por aqui? Vamos ao depósito entregar os remédios. Mas como vimos que você tinha esquecido... Isso, em cima da mesinha, resolvemos trazer para você. Os meus cadernos de dever. Exatamente. E tem muito para o fim de semana. Vocês duas caíram do céu. Venham por aqui. Mas, Dulce Maria, nós temos que ir embora. Não, não. Venham. E que planos tem agora, Nicole? Bom, eu... Papito, papito. Olha só quem veio aqui. A irmã Cecília e a irmã Fabiana. Irmãs, mais que prazer. Qual o motivo dessa visita? Nós vamos ao depósito, mas a Dulce Maria esqueceu os cadernos e trouxemos. Cadernos de dever. Tudo bem? Oi. Eu agradeço. Ah, desculpe. Não apresentei vocês. Irmãs, essa é a Nicole... Minha... namorada. Olha, então você é a famosa Nicole? Sou. Só não sabia que era famosa. Elas são professoras da Dulce Maria. Ela que é a Cecília. Então você é a irmãzinha Cecília? A melhor companheira de brincadeiras e travessuras da princesinha. A Cecília não é muito bonita, Nicole? Querem tomar alguma coisa? Não, Silvestre. Muito obrigada. Nós duas já temos que ir. Por mim, não se preocupem. Deveriam ficar pra nos fazer companhia. É! Sim, sim, sim! Não, Dulce Maria. Nós só viemos trazer os seus cadernos. Com licença. Que passem um bom dia. Eu acompanho vocês, irmãs. Bom, com certeza vocês têm muitas coisas pra dizer. Vamos deixá-los a sós para conversarem. Não, Tietchan. Vamos ficar só um pouquinho mais. Vem, Dulce Maria. Luciano. Tem certeza que gostou de me ver? Sim. Eu acho... Quer dizer... Ainda estou meio surpreso. Todo esse tempo sem notícias suas... Cheguei a pensar que... Que já tinha esquecido de mim. E você? Não fez isso? Isso o quê? Isso. Esquecer de mim. Deixar de me amar. Deixou de me amar, Luciano? Ai, ai, ai. Santa Cassilda, tia. E agora o que vamos fazer? Eu aposto que a Nicole... Veio pra casar com o papito. Sim, pode ser. Não amola ela. E eu pensei que a gente tinha se livrado dela. Seja lá como for. Nós só temos que respeitar a decisão do seu pai. É, eu já sei disso. Mas me custa muito, muito. Ai, só de ver ela... Eu sinto um frio na minha barriga. Olha, melhor você ir e fazer seu dever. Quando eu acabar, titia, Será que eu posso ir brincar com as gêmeas? Claro que sim. Viu, mãezinha? Chegou a Nicole. E agora o que vai ser? Será que o papito vai casar com ela? A gente devia ter ficado, Cecília. E o que ganharíamos com isso? Pelo menos fazer aquela chata passar maus momentos. Viu como olhava pra gente? Como se fôssemos moscas? Não liga pra isso. Melhor irmos. Ai, meu Deus. Se ela voltou, o mais certo é que agora ela casa com o viúvo jovem. Não diga mais de nada e vamos embora, tá? Não diga mais de nada e vamos embora, tá? Não diga mais de nada e vamos embora.